Oi, tudo bem? Eu sou o Pedro Baldanza e estou trazendo para você o conselho semanal de acordo com o baralho de cigano para todos os signos do zodíaco. Começando pelo signo de Ares. Arianos focados no trabalho até o meio da semana terão aborrecimentos nesse trabalho caso não mantenham a calma. Eu sei que é um pouquinho difícil para os arianos manterem a calma, a paciência, a tranquilidade, principalmente quando são confrontados. Mas vocês precisarão manter, sim, a calma, a paciência, a tranquilidade. Mantendo isso durante a semana, a próxima tende a ser muito boa nessa área de trabalho. Quem não trabalha pode ser que resolva algo relacionado a papéis, caso corra atrás. É uma semana de esforço, de dedicação, mas também de muita intuição. Vocês saberão onde agir e como agir. Arianos, a semana também favorece encontros casuais no fim da semana, seis da sábado, mais ou menos. Signo de Touro. Taurinos terão uma boa semana pela frente. Uma semana de saúde favorecida, resolução de assuntos relacionados à saúde, relacionados à família. Semana também próspera, ou seja, semana boa para o dinheiro de vocês, principalmente no meio da semana. Possibilidade de chegar um dinheiro inesperado. O começo da semana, os ânimos que estavam abalados no ambiente familiar vão se acalmar, tudo vai entrar no eixo e a família vai seguir feliz. Próximo signo, o signo de Gênius. Geminianos e Geminianas terão notícias transformadoras na área do amor, principalmente. Essas notícias se tornarão realidade, vão sair do campo abstrato para vir para o campo concreto no fim de semana. Deve ser um encontro muito bom que vocês terão. Então, deixem essa pessoa falar, deixem essa pessoa conhecer vocês direito, porque vai dar tudo certo. Vai ser muito bom para vocês esse encontro, esse contato. A semana também favorece a assinatura de papéis para quem está desempregado. Para quem tem emprego, a possibilidade é de promoção. Signo de Câncer. Câncerianos tendo que controlar a agressividade, o estresse e a ansiedade relativa à parte emocional. Vocês controlando isso, terão alegrias que começaram a aparecer e acontecer no fim da semana. Também favorece viagens, deslocamentos, passeios, a trabalho ou mesmo para encontros. Próximo signo, o signo de Leão. Leoninos muito pensativos no começo da semana, muito instáveis emocionalmente, cobrando a atenção das pessoas próximas. O meio da semana vem para acalmar vocês, para centrar vocês mais. Vocês estarão mais tranquilos nesse meio da semana. E deverão, no fim da semana, começar com uma atitude diferente do que vocês vão fazendo. Devem cortar da vida de vocês as pessoas e situações, além dos comportamentos negativos que vocês vingam tendo. Precisam cortar, sim. Sei que é meio duro cortar algumas pessoas e situações, mas vocês precisam. Para que, a partir da outra semana, as coisas comecem a melhorar de fato, a abrir mais para vocês. A semana favorece os encontros amorosos no meio da semana, encontros casuais. Próximo signo, o signo de Virgem. Virginianos e virginianas não querendo ser perturbados ou perturbadas. Querendo paz, querendo sossego na cabeça. Vocês estão com a cabeça a mil, precisam se isolar. Essa semana pede isolamento para vocês refletirem a respeito das decisões na vida de vocês. Reflitam durante a semana inteira, porque na outra vocês vão precisar de atitude, de movimento. A semana favorece os encontros amorosos, casuais ou não. Na sexta ou no sábado, tá bom? Claro que depois da reflexão. Reflitam para ver se vocês realmente querem a tal pessoa do encontro, né? Acredito que vão querer sim. Próximo signo, o signo de Libra. Nossa, os melhores cartas do jogo aqui vieram para vocês. Semana próspera, maravilhosa na parte financeira de vocês, de vocês cheios de ideias, colocando todas essas ideias em prática. Semana harmoniosa também nas relações amorosas, harmoniosa na espiritualidade, tendo mais intuição, tendo mais capacidade de concretizar seus sonhos e seus objetivos. Possibilidades de início de relacionamento a partir do meio da semana também. E também tem possibilidade de começar trabalhos espirituais a partir do meio da semana. Ou seja, é capaz de você ter um chamado para algum trabalho envolvendo uma religião, uma seita, uma crença religiosa aí, tá bom? Semana maravilhosa para quem é de Libra. Próximo signo, o signo de Escorpião. Semana meio difícil para quem é de Escorpião. Muita instabilidade, pessoas próximas a vocês, com ciúme de vocês, vocês criticando os outros, apontando defeitos, criando os próprios obstáculos, precisam pensar melhor nas atitudes de vocês. Vocês estão errando em algumas coisas, principalmente no trato com essas pessoas. Vocês estão passando a mão na cabeça de quem não presta e estão afastando quem quer o bem de vocês. Precisam inverter essa lógica. E precisam tirar um pouco dos sapos que estão engolidos e que estão entalados aqui. Precisam falar mais. Estão muito na defensiva, tá? Não critiquem, entendam. Coloquem o posicionamento de vocês sem criticar e sem criar escândalos, sem criar estresse. Porque esse posicionamento será necessário. Mas não criem caso na tempestade de um copo d'água. Se a pessoa ouviu o que você tem para falar e mesmo assim ela não mudar, tchau e bênção. Próximo signo, signo de sagitário. Semana bacana para quem é de sagitário, amizades em foco aqui, vocês com possibilidade de saídas, encontros, passeios, principalmente no final da semana. Semana de muita espiritualidade, de muita intuição, favoreceu para quem busca emprego também. E para quem tem emprego também tem possibilidade de dinheiro inesperado ou mesmo de promoção. Harmonia no trabalho, harmonia nas amizades, harmonia na vida familiar. Semana muito bacana para quem é de sagitário. Próximo signo, signo de capricórnio. Semana boa para quem é de capricórnio, especialmente na parte financeira. Vocês trabalhando, dando duro, mas tendo os resultados. E vendo esses resultados, principalmente nesse começo de semana, tá? As cartas aqui favorecem o comércio, favorecem as relações trabalhistas, assinatura de contratos, ganho de causas na justiça, compra e venda de imóveis. Também estão favorecidas as sociedades e estão favorecidas também os aluguéis. Tanto alugar quanto ter algo alugado, né? Próximo signo, signo de aquário. Aquarianos e aquarianas pensando muito nas relações amorosas, possibilidade de início de triângulo amoroso. Caso você já esteja em um, esse triângulo vai, essa pessoa do triângulo vai se consolidar com mais força aí no teu coração. Ou mesmo você se consolidando com mais força no coração de outra pessoa. Você precisa também relaxar um pouco, que a sua rotina no trabalho ou nos turnos está muito estressante. E o fim da semana favorece os encontros amorosos aí com essa pessoa do triângulo amoroso. Último signo, signo de peixes. Olha, piscianos, vocês poderão ter estresse com algum homem próximo a vocês. Pode ser o pai, pode ser o namorado, pode ser o irmão. Ou mesmo um colega de trabalho. Obstáculos criados por esse homem atrapalharão você em algum ponto dos seus objetivos. Harmonia nas amizades. O amor, assim, tem muita gente querendo vocês, mas não vejo vocês querendo ninguém, não. Então, os encontros casuais estão favorecidos. Então, mantenha a calma com tal homem que vai querer atrapalhar vocês. Porque, no fim das contas, vocês com a lábia que vocês têm, conseguirão convencer essa pessoa sobre o seu ponto de vista. Bom, está favorecendo a assinatura de contratos também no meio da semana. E estes foram os conselhos para todos os signos de acordo com o baralho cigano. Eu peço que você curta o vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Não se esqueça de assistir aos outros vídeos. Se você quer uma consulta com as cartas ou com outro oráculo, você me procure pelo WhatsApp ou pelas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um forte abraço e uma boa semana para todos nós.